Nunca sei quando tá ao vivo ou não. Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre gratidão hoje, e também eu vou tirar uma carta pra gente perceber a nossa energia, o que a gente tá precisando equilibrar no nosso interior, pra os próximos dias serem muito mais abundantes, prósperos, mais alegres, com mais sucesso, mais saúde, enfim, o que a gente vai pedindo. Então, eu queria... Deixa eu ver quem vai começar a entrar aí comigo, porque eu gosto de acompanhar. Peraí. Vamos lá. Quero dar um oi pra vocês. Já comecem a me dar oi aí, falem de onde vocês estão me assistindo, de que parte é do Brasil ou do mundo, porque eu quero ver os comentários aqui. Vamos lá. Opa, deixa eu colocar. Já vou pedir pra quem já entrou, quem já tá aqui, que eu já tô vendo que tem gente aqui, pra vocês já irem compartilhando, que tem um botãozinho aqui embaixo, que tem as carinhas, né, pra vocês colocarem coração e like, mas tem também o botão de compartilhar. Então, eu vou pedir pra vocês compartilharem, porque, com certeza, essa mensagem, os seus amigos ou conhecidos devem estar precisando também. Com certeza, a gente eleva mais a energia dos outros quando a gente se percebe, mas também quando a gente compartilha aquilo que faz bem pra gente. Vamos lá. Deixa eu ver quem já tá aí. Um beijo pra todas vocês. Suzana Beatriz, minha tia. Tia Suzy, beijo. Ela tá falando direto de Montevideo, olha só, Uruguai. Solange Matias, Dayana Carvalho, Vanessa Biaz... Ah, Vanessa! Um beijo, meu amor. Solange, olha que maravilha. Entrem aí, digam de onde vocês estão me assistindo. A Mara, do Rio Grande do Sul. A Sônia. A Elisabeth tá me assistindo de São Paulo. Maravilhoso. Então, hoje eu tô aqui, pra quem ainda não me conhece, pra quem tá me acompanhando há pouco tempo, eu sou o Gui Ortiz. Eu falo sobre espiritualidade, lei da atração, meditação, oponopono, EFT, eu sou tarólogo também. E eu espero que você conheça o meu site depois pra saber mais sobre mim. O meu site é guilhermeortiz.com, depois você entra lá e dá uma fuscada lá pra ver os vídeos. Assina o meu canal no YouTube também e me segue aqui na fanpage. E... Hoje eu decidi falar sobre gratidão, porque ontem foi um dia muito especial pra mim, eu até fiz um vídeo, pra quem me acompanha na lista de transmissão do WhatsApp, hoje à tarde, eu fiz um vídeo falando sobre o dia de ontem, um pouquinho, né, um vídeo curtinho. Mas eu queria vir aqui na... pra falar pra um... pra quem me acompanha também nas redes sociais, no YouTube, falar pra vocês que ontem foi um dia especial porque eu fui palestrar no evento da Pathy Figueiredo, que é uma amiga minha maravilhosa, Patrícia Figueiredo, depois vocês procurem a fanpage dela no Facebook. Ela faz um trabalho incrível, ela é coach, e ela ajuda mulheres a transformarem suas vidas através da transformação interior. Ela ajuda mulheres com câncer. E ela me chamou pra fazer parte do evento ao vivo dela e foi maravilhoso, foi incrível, eu me emocionei muito, fiquei honrado de poder estar lá, de poder dar uma palestra pra todas aquelas mulheres que estão procurando uma cura, sim, do corpo físico, mas também da alma, da energia. E eu fiquei muito feliz de poder colaborar com tudo isso. Foi muito lindo, e foi transformador, eu tenho certeza, pra cada pessoa que tava lá. E as meninas me receberam, assim, de braços abertos. A Pathy também, que é maravilhosa. E eu fiquei muito, muito feliz, porque eu senti que eu conseguia ajudar, de alguma forma, aquelas mulheres que estão procurando essa transformação interior também. E o que eu observei enquanto elas falavam, enquanto elas contavam as histórias, enquanto elas compartilhavam aquilo que elas tinham vivido durante o tratamento, ou quando elas receberam o diagnóstico. Tem umas que ainda estão fazendo tratamento. Elas contando aquilo, e como a Pathy também ajudou elas no caminho. E como elas conseguiram uma transformação com a doença. Que a doença foi um chamado pra elas prestarem mais atenção pro que tava acontecendo na vida delas. E eu observava aquilo e ouvia todas as histórias, e aquilo me tocava de uma forma que eu comecei a me colocar no lugar delas, e me perguntar se eu teria a mesma força se eu tivesse uma doença grave, ou se alguém da minha família tivesse uma doença grave. Eu me coloquei mesmo no lugar e me questionei. será que eu teria a mesma força? Teve uma delas que contou que fez 19 cirurgias, que passou por 19 cirurgias, um tratamento bem longo, e ela contava aquilo com uma alegria e com a alegria da superação, né? O Aquiles tá latindo. O Dinho deve ter chegado. E elas contavam aquilo com uma alegria da transformação e que cada passo que elas deram foi significativo e foi transformador. E eu admiro muito cada uma delas que compartilhou a história lá. A força, a transformação que elas estão passando, que elas passaram. E por que que eu decidi vir aqui falar sobre gratidão? Porque isso foi algo que eu pensei durante o evento inteiro, ontem. Eu fiquei pensando o tempo inteiro. Nossa, realmente eu preciso agradecer mais na minha vida. Eu preciso sentir gratidão. E olha que eu já sinto, eu pratico muito a gratidão, mas eu o que me tocou foi que a gente às vezes deixa passar momentos especiais porque a gente está com raiva de alguém ou a gente está com uma mágoa, um ressentimento e a gente se priva de ter momentos de felicidade com pessoas que a gente ama, com pessoas que estão ao nosso redor. A gente se priva disso porque a gente está segurando pensamentos, emoções negativas por conta de algo que aconteceu. Então, ao mesmo tempo que eu quero falar de gratidão aqui, eu quero falar de perdão também. É saber perdoar o outro, é saber perdoar o nosso passado, saber acalmar o nosso coração e observar aquilo que está dando certo na nossa vida. Porque problema todo mundo tem, eu tenho milhões de problemas, milhões de problemas, assim como você tem, assim como todo mundo tem. Mas a gente não pode deixar que os nossos problemas sejam mais fortes ou tenham ou dar nossa atenção mais para aquilo que está errado, para aquilo que não está bom ainda. A gente precisa observar o que já está bom. A gente precisa agradecer isso. Lembra disso todos os dias, quando você acordar, agradece por estar vivo, agradece porque você está respirando, agradece por ter acordado, sabe, por um novo dia, ter uma nova chance. Cada dia é um novo dia, é uma nova chance de você ser melhor do que você foi ontem, do que você foi semana passada, mês passado, ano passado, sua vida toda. Todas elas lá no evento ontem, que compartilharam a história de como foi a notícia de receber um diagnóstico desse, como foi o tratamento, todas elas falaram que de alguma forma o câncer foi um chacoalhão da vida dizendo assim, acorda porque você não está vivendo de verdade. A gente não precisa desse chacoalhão dessa forma, mas às vezes sim, é necessário. Quando você entra em contato com quem você é e quando você percebe que você é muito mais do que esse corpo físico, muito mais do que só dinheiro, do que só a matéria, quando você entende que você tem uma energia muito maior que é o seu espírito, a sua alma, se você quiser chamar, a sua energia pura positiva, o seu ser interior, enfim, essa energia maior que nos guia. Quando você admite para você que existe algo maior e que você pode acessar esse algo maior, se você meditar, se você agradecer todos os dias, se você encontrar um momento de silêncio para você, se você assistir o pôr do sol, apreciar a presença das pessoas que estão à sua volta, quando você faz isso, você entra em contato com essa energia maior e você alivia os seus pensamentos, você traz alegria para o seu coração, você vibra numa energia muito mais alta, uma energia de alta vibração que vai fazer com que você atraia mais pessoas legais para a sua vida, mais situações incríveis para você, experiências maravilhosas, mais dinheiro, mais saúde, mais paz interior, eu não estou dizendo para você deixar de viver o que a matéria tem para te oferecer, não, a gente está aqui mesmo para viver esse mundo físico, só que não só o mundo físico, a gente está aqui para ter esse equilíbrio entre a matéria e a energia não física, o físico e o não físico tem que andar juntos, e quando eles não andam, quando algo está em desequilíbrio a gente tem um chacoalhão e esse chacoalhão ele pode vir de várias formas, pode vir através de uma doença, de um acidente, da perda de alguém que a gente ama muito, esse chacoalhão ele pode vir de várias maneiras e ele não ele não vem de uma forma grande assim, numa tragédia logo de cara, não, a gente recebe vários avisos, pequenos avisos, eu por exemplo, eu percebo que eu estou em desequilíbrio, eu estou desalinhado, ou não estou presente o suficiente, quando eu estou lavando a louça e quebro um copo, isso acontece muito comigo, aí eu falo, opa, tem alguma coisa estranha aqui na minha energia que eu preciso alinhar, eu não estou presente o suficiente, por isso que isso aqui aconteceu, quebrar um copo é um chacoalhãozinho, mas aí eu percebo e digo, opa, então tá, deixa eu me alinhar aqui, ou pode ser um pensamento negativo, é um pequeno chacoalhão, uma emoção negativa, uma tristeza, uma frustração, uma ansiedade, tudo isso são pequenos chacoalhões, mas se você não se percebe, você não transforma isso de dentro para fora, você vai precisar de um sinal do universo ainda maior, de que tem alguma coisa errada, então não significa que você precisa ter uma doença grave para perceber que você não está vivendo a sua vida da melhor forma, não, de maneira nenhuma, você recebe esses sinais o tempo inteiro, só que você precisa prestar atenção nisso e fazer alguma coisa com isso, você precisa transformar o seu interior de alguma forma se você não está feliz com o seu trabalho, com o seu relacionamento amoroso, se você não está conseguindo ganhar dinheiro, se você não está tendo sucesso profissional, se você não está realizando aquilo que você gostaria na sua vida, você tem que olhar para dentro e não para fora e ficar julgando nossa, minha vida está uma merda, está tudo errado, está tudo ruim, não, olha para dentro e percebe onde eu estou em desequilíbrio comigo mesmo, onde eu estou deixando de fazer a minha vontade, onde eu estou fazendo mais a vontade dos outros do que a minha própria vontade, onde que eu preciso melhorar aqui dentro em primeiro lugar, porque se eu organizo aqui dentro, aí sim eu olho aqui para fora e eu consigo organizar aqui fora também, com muito mais facilidade, então eu sempre falo, medita, assiste o pôr do sol, toma um banho relaxante, sabe, fica em silêncio com você mesmo em algum momento do dia, ouve uma música que você gosta, assiste um vídeo que te faz bem, ou lê um livro que eleva a sua energia de alguma forma, porque dessa forma, quando você faz isso com frequência, com consistência, você não vai precisar de um chacoalhão grande, chacoalhões pequenininhos todo mundo vai ter o tempo todo, a gente tem vários, o tempo inteiro, só que se você for se percebendo, trabalhando o seu interior, a sua energia, você não vai precisar de um grande chacoalhão para acordar, para acordar para a vida, não, dessa forma você já está vivendo a sua vida no agora, você está mais consciente, você está mais presente, e aí você cria a sua realidade da melhor forma, ok? Deixa eu ver os comentários aqui, eu vou tirar uma cartinha do tarot, para a gente poder perceber que a gente está precisando trabalhar no nosso interior nesses próximos dias, então, deixa eu só ver os comentários aqui antes disso, verdade, perfeito, faz sentido para você? Me fala aqui nos comentários se está fazendo sentido, é importante, eu quero saber de você, se isso aqui está tendo ressonância com o seu coração, porque se você fala aqui para mim, eu sei que eu estou no caminho certo, entendeu? Eu sei que eu estou falando coisas que são úteis para você, se você não me falar nada, se você não compartilhar aqui comigo, eu fico na dúvida, será que é isso que as pessoas estão precisando de verdade ou não? Será que é um outro assunto? Enfim, então vamos lá, deixa eu ver aqui, já vai ter carta, tá? Primeira vez que consigo estar ao vivo com você, amei, Rá Floriano, falou, Marcia Rana, um vídeo muito especial, que bom, Andréia, sou grata a tudo, me liberto a cada dia das mágoas do passado e agradeço por tudo, obrigado, 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 que legal, Andréia, muito bom, pura verdade, Gui, a minha tia falou, Fernanda, tudo bem, com certeza, Gui, a Fernanda falou, Luciana, Lu, um beijo, meu amor, nossa, muito lindo, a Lu falou, ah, que bom, fez sentido então para vocês, né? É bom saber, fez muito sentido, super sentido, ótimo. Quem não compartilhou ainda, compartilha aqui embaixo, tem um botãozinho para compartilhar, porque aí os seus amigos, seus conhecidos do Facebook podem, podem acessar aqui e assistir a carta para os próximos dias aí, que eu vou falar agora, tá? Ah, e se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, adiciona o meu número, tá? É 21-995-023-1000, 21-995-023-1000, eu envio conteúdo exclusivo por lá, que eu não coloco no YouTube, nem no Facebook, nem em nenhum outro lugar, nem na minha lista VIP de e-mails, tá? É um lugar que eu coloco coisa só para quem está ali, e hoje à tarde eu enviei um vídeo para a minha lista de transmissão, e eu tive muito feedback positivo, e por isso eu decidi vir aqui e fazer um vídeo maior para vocês. Eu vou pegar um tarô, eu vou pegar o tarô agora, eu esqueci de separar aqui, deixa eu só pegar ali, calma aí. Ah, está aqui, estava aqui do meu lado. Vamos lá, compartilha com os amigos, chama os amigos, agora é importante. Eu vou tirar duas cartas, tá? Uma dos arcanos maiores e outra dos menores. Vamos lá, eu vou pedir para você fechar os olhos, respirar bem fundo enquanto eu embaralho as cartas aqui. Respira, coloca as suas intenções para o próximo dia. Mesmo aqueles que vão assistir a reprise depois, eles podem fazer o mesmo. Respira fundo, coloca as suas intenções, o que você está precisando nesse momento da sua vida. Clareza, leveza, alegria, dinheiro, saúde, harmonizar os relacionamentos. Coloca as suas intenções, que eu tenho certeza que você vai ouvir exatamente o que você está precisando. Respira. Respira. Estou cortando o baralho aqui. Respira fundo. Bem devagar, vai abrindo os olhos. Ótimo. Vamos tirar a primeira carta então. Vou tirar a segunda. Foi. As duas cartas que saem é harmonia, que é os enamorados no tarot tradicional. Harmony. E aqui a segunda carta é o seis de ouros no tarot tradicional, que é Material and Spiritual Prosperity. Ou seja, prosperidade, material e espiritual. Maravilhoso, maravilhoso. E percebe que os dois são o número seis. Tá? E eu vou dizer o que significa tudo isso pra vocês. Essas duas cartas vêm pra dizer que nesses próximos dias, a gente precisa, em primeiro lugar, harmonizar as coisas aqui dentro, como eu tava falando antes. Pra gente poder harmonizar os nossos relacionamentos com as pessoas e com as coisas. Como assim com as coisas? Por exemplo, o seu relacionamento com o dinheiro, você harmoniza isso quando você olha pra dentro e percebe o que precisa ser trabalhado aqui dentro. Porque o dinheiro, na verdade, só tá sendo um reflexo da energia interior. se o seu relacionamento amoroso não tá indo bem, você olha pra dentro e percebe por que que isso tá me incomodando? Por que que isso aqui que o outro tá fazendo tá me incomodando tanto? Será que o problema é ele? Ou será que eu preciso olhar pra mim mesmo e entender em que lugar eu preciso mudar meus pensamentos e minhas emoções? Porque essa carta, ela diz que a gente precisa se perceber pra poder perceber o outro. Como assim? Deixa eu falar numa linguagem mais... de uma forma mais direta pra vocês. Tudo que tá ao nosso redor, na nossa vida, somos nós que atraímos. Pela lei da atração, você sabe, eu falo muito sobre lei da atração, você vibra uma energia e você atrai pessoas, coisas, experiências exatamente da mesma frequência energética. Então, o que que é isso? O que tá aqui fora é simplesmente um espelho do que tá aqui dentro. Então, se o dinheiro não tá fluindo, olha pra dentro e organiza aqui dentro seus pensamentos e suas emoções em relação ao dinheiro. Se o seu relacionamento não tá bom aqui fora, olha pra dentro e faz a mesma coisa. Se você não tá tendo saúde física, olha pra dentro, não olha pro seu corpo físico e diz, ah, meu corpo tá muito doente. não, olha pra dentro e vê que tipo de pensamento você tá tendo em relação ao seu corpo ou que emoção negativa você tá sentindo, que pensamento negativo você tá tendo, porque quando você começa a alinhar isso com a sua fonte de energia, que é puramente positiva e que tá no seu interior 24 horas por dia, 7 dias por semana, você começa a transformar a sua realidade aqui fora. então a transformação ela começa de dentro pra fora. Ok? É isso que essa carta tá nos mostrando. E aí vem exatamente isso que eu tô falando, que é essa prosperidade material e espiritual. Quando você consegue harmonizar os dois, não tem como você ficar sem saúde, não tem como você ficar sem dinheiro, não tem como você não ter sucesso na sua carreira. Você vai ter mas a maioria das pessoas ainda tenta arrumar os problemas, encontrar soluções do problema, dos problemas de fora pra dentro. Ah, quando eu ganhar mais dinheiro eu vou me sentir melhor, eu vou estar mais feliz. Quando eu tiver um relacionamento maravilhoso, eu vou agradecer. Não! É o contrário, é de dentro pra fora. Agradece agora pelo que você já tem. visualiza as coisas que você quer ver manifestadas no seu futuro e com isso você vai transformando os dois lados da sua energia. O lado físico e o lado não físico. A matéria e o espiritual. Por isso que aqui diz é prosperidade material e espiritual. Você não é só um ou outro. Você é isso tudo. Então não cuida só da matéria, cuida também do seu espírito, da sua alma, da sua pura energia. E lembra que o seu estado natural é positivo. Se você não está experimentando coisas positivas na sua vida, é porque você precisa dar uma olhada aí pra dentro e se perceber mais. Porque aí você aparece uma coisa ruim na sua vida e você diz Ah, não fui eu que atraí isso. Foi sim. Se você não percebeu que você estava atraindo isso, é outro assunto. Não estou dizendo que você está atraindo coisas ruins de propósito. Não. Ninguém quer coisa ruim de propósito. Ninguém faz isso. Mas é porque você não estava percebendo que energia você estava vibrando, que pensamentos você estava tendo, que emoções você estava sentindo. Então, esse é um chamado pro seu interior. Nos próximos dias aí, não esquece da sua espiritualidade. espiritualidade é você se conhecer. Você conhecer como o universo funciona também. E como você cria a sua vida da melhor forma. Se você quiser mais, assistir mais vídeos sobre meditação, sobre como alinhar a sua energia, vai no meu canal do YouTube ou vai no meu site. É só procurar Guilherme Ortiz no Google que vai aparecer o meu site, vai aparecer o canal no YouTube, vai aparecer o Facebook também, tudo. E assiste, mas coloca isso em prática. Não adianta você ouvir, ouvir, ouvir o que eu estou falando aqui nesse vídeo e depois, ah tá, entendi tudo, é realmente isso que ele está falando faz muito sentido e não colocar nada em prática. Não, você tem que colocar em prática no seu dia a dia. Não é ouvir isso agora e durante os próximos dias esquecer disso e achar que vai estar tudo bem. Não. Se você não for para a academia todos os dias, você não vai ter um corpo do jeito que você quer. Se você não tomar banho todos os dias, você vai ficar sujo, vai ficar fedido. Então, a mesma coisa, da mesma forma que você cuida do seu corpo, cuida da sua energia. Então, medita todos os dias. Vai lá, assiste meus vídeos. Tem várias meditações lá no YouTube. No meu site tem mais informações. No meu site tem livros que eu indico para você poder ler e elevar o seu nível de vibração. tem meus cursos também. No meu site tem o curso online de meditações guiadas que você pode também adquirir e fazer as meditações junto comigo, assistir os vídeos, baixar as faixas de meditações guiadas e eu vou te guiando com música. Assina minha lista de meditações no Spotify. Também tem. É só procurar lá. Guia Ortiz. E você vai encontrar. Mas você precisa dar esse movimento. porque se você não se perceber ninguém vai perceber por você. Isso é um trabalho seu. E aí você tem que encontrar um momentinho no seu dia para ficar lá quietinho se percebendo. E tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar para você. E se você precisar de ajuda, de uma ajuda externa, lá no meu site eu também ofereço atendimentos. Tem atendimento de tarô, tem atendimento de meditação personalizada, tem atendimento de alinhamento energético, sessão de EFT, que é técnica de libertação emocional. É só acessar meu site e lá na parte de atendimentos você tem vídeos explicativos, os valores das sessões. É tudo por Skype, tudo online. Então, entra lá se você precisar de uma ajuda. Eu estou pronto para te ajudar e eu sei que eu posso te ajudar muito e trazer uma transformação muito para aquilo que você está precisando nesse momento da sua vida, tá? Eu não tenho mais horários para outubro nem para novembro. Eu só tenho para dezembro agora. A agenda está lotada. Mas, se você quiser, assim, quem faz o pagamento lá pelo site tem prioridade quando surge um encaixe. Mas aí, se você quiser conversar sobre horários comigo, me chama no WhatsApp 21 995023000 e aí eu vou te falar os horários que tem. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado das informações que eu dei aqui. A gente falou sobre gratidão, a gente falou sobre perdão, a gente falou sobre alinhar a energia espiritual e a energia da matéria, mas principalmente de colocar tudo isso em prática, não ficar só aqui na cabeça, senão as coisas não se movem, as coisas não se transformam. Então, compartilha esse vídeo com os amigos, dá coração aqui, like, comenta se fez sentido para você, é muito importante para mim, tá gente? Eu sempre, assim, quando eu estou aqui na frente da câmera falando com vocês, por mais que eu não esteja vendo vocês aí, eu gosto de saber como vocês estão recebendo isso. Então, se você está recebendo de uma forma boa, compartilha isso comigo, quando você coloca um comentário bom aqui, eu sinto a energia do comentário e isso me dá um gás para continuar produzindo para vocês, continuar postando vídeos, alimentando a fanpage, então, deixa seu comentário aqui, compartilha comigo, é super importante, é isso que mais me dá o gás para continuar em frente nesse trabalho, que eu sei que está transformando muitas vidas e eu espero que esteja de alguma forma fazendo sentido para você e transformando a sua energia, a sua vida também. Esse é o meu desejo. Eu quero agradecer muito por você estar assistindo aqui agora e é isso, visita meu site, visita meu canal no YouTube, assina o canal, que a gente está com quase 9 mil inscritos, acho que hoje ou amanhã já completa 9 mil inscritos e é isso, logo logo a gente vai chegar nos 10 mil e vem muitas novidades por aí. Acesse o meu site, se precisar de atendimento também, acessa lá os atendimentos e se quiser fazer parte da lista de transmissão, adiciona o meu WhatsApp 21995023000 e coloca os comentários. Um beijo e que os seus dias aí, os próximos dias, sejam de muita harmonia e prosperidade material e espiritual. Um beijão, tchau!